E fala galera, beleza? Galimana aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Forza Horizon 5 galera E antes de mais nada, antes do vídeo tá começando, eu queria pedir pra vocês galera Que se inscrevam no meu novo canal, isso mesmo, eu tenho um novo canal de simulação O link dele tá aqui na descrição, é de simulação de Forza Lá a gameplay não é narrada, é apenas eu pilotando, tá ligado? Dirigindo o carro, curtindo as paisagens e curtindo o som dos carros Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá rapaziada E se inscreve no meu novo canal, o link tá aqui na descrição Demorou? Então vamos lá rapaziada, pra mais um vídeo de Explodindo os Radares galera E hoje nós estamos de GTR R35 galera, isso mesmo rapaziada Nosso parceiro Teus XP comentou aí que queria o GTR R35 aqui na série Explodindo os Radares Então galera, nós vamos explodir o radar com ele né rapaziada Então rapaziada, é o seguinte, você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Se inscreva mano, já vai deixando aqui o seu like Vai comentando aqui embaixo também qual carro que você quer ver aqui no vídeo Comenta aqui embaixo, comenta aqui ó, qual carro você quer ver Vamos bater mil likes nesse vídeo, explode o like e comenta aí galera Que o YouTube ajuda muito a gente quando você comenta, fechou? Então galera, é o seguinte ó, primeiro nós vamos passar aqui É, nesse radar, tá ligado? Pra tentar estourar ele, entendeu? E depois daqui, nós vamos aqui pra esse radar do Trevo, tá? Que esse radar aqui mano, ele... a gente bateu uma estrela nele Ele ainda vai bater três estrelas nele nesse vídeo, fechou? Tamo de GTCão aí ó Eita nóis! Ninguém segura esse GTR! É rapaziada! O bagulho tá pesado hein mano Ó, a frente dele até fez assim ó Tens viram? Tens viram ou não? É rapaziada! Vamos seguir lá mano, pro bagulho Que nós é pesadão, tá ligado? Esse GTR aqui é Riders Understorm hein mano, ó Ó, mais de mil cavalos de roda hein Mais de mil cavalos de roda só pra avisar vocês, tá? Mais de mil cavalos de roda esse GTR tem Seis marcha Câmbio De corrida Tá? Vai estourar esse radar aí É hoje hein galera Vamos lá Será que estouramos? Será que estouramos o radar ou não? Vamos ver, vamos voltar lá Três estrelas tiozão! Ha ha! Vamos passar mais uma vez Passamos a 333 Vamos passar mais uma vez galera Que é pra garantir a explosão mesmo O bagulho é louco Aqui mano, nós tem que ir Fazer o bagulho Cantar mesmo tio Aqui comigo é assim mano Aqui nós não faz vídeo pela metade não Nós vai tentar bater o próprio recorde E depois seguimos aí pro outro radar Demorou? Ó, esse carro ficou perfeito aqui de direção mano Cê tá louco Tá perfeito 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 pra pilotar meu parceiro GTR mal assombrado Então vamos hein Vambora Vambora tio E sai da frente Que lá atrás vem gente Vambora Vamos lá Vamos lá Aí ó Vamos embora agora Vambora Vambora Agora que agora nós já fez O nosso papel né Opa, 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 opa Tinha que virar aqui Vambora Vamos seguir pro nosso destino aí né maluco Falangando mais que a minduinha aí Na boca de banguelo O carro tá demais esse carro aqui Pelo amor de Deus Vambora É forte hein Esse aqui é forte GTR aqui hein O cara O Deus XP Que escolheu ele aí ó É um cara duro É um cara zica mesmo Esse mano Vambora Chegando no destino ali Eu tô louco pra explodir Aquele radar do trevo ali mano Aquele do trevo ali Eu vou bagaçar nele mesmo tio Eu vou daquele jeitão Que ele já tá ligado Ó, ó Ó o jeito que nós chega Ó o jeito que nós passamos na cidade aqui ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nossa galerinha Tinha que ter um errinho né Um errinho tinha que ter né Aliás eu posso né galera Eu posso fazer um errinho assim ó Posso Vambora Onde que é esse trevo aí hein mano Pera aí É ali ó Vou pôr um reto aqui Lá as ladeiras Essa corrida eu já fiz Muito boa Vambora Aqui nós joga sim galera Pesadão, tá ligado Vocês tá ligado como é que é né Vambora 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 Destino tá logo ali rapaziada Aê Tamo chegando Destino a 1.2 km É agora hein Será que nós já vai Não, não Pera aí Pera aí Pera aí Como o radar já tá ali Eu já vou voltar Pra nós já passar estourando Né galera Pelo amor de Deus né Vamos fazer o serviço direito Então vamos voltar Pra passar estourando já Aqui não tem conversa mano O bagulho aqui é louco tio Vambora Lembrando que eu tô pilotando Na semi-automática Porque eu tô com a Com a Com o pé trincado galerinha Tá ligado O pé Eu torci o tornozelo Não tá trincado Vamos ver Vamos lá Vamos ver a primeira passagem Tá freio Nossa galera Desbloqueei até um capítulo novo Vai dar uma aventura Roraes aí ó Depois dessa Vamos desbloquear Bora Vamos voltar aqui Nem vi a velocidade 362 km Mas passou Eu vou passar mais rápido Vou bater o meu próprio recorde ali 362 km Vou bater o meu próprio recorde ali agora Tio Não, 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 não Vamos voltar Vambora Vambora Bom galera Seguinte Agora é só voltar né Vamos vir até aqui ó E vamos voltar chinelando galera Mas chinelando bonito hein Quem tá comigo aí Comenta aí Tô contigo Vambora Vambora Que aqui não tem pra ninguém não Ai 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 Assustei com o carro do cara ali galera Assustei com o carro do rapaz O rapaz veio na contramão ali Leveu um susto mano Susto bravo hein Vamos voltar agora Vai Vamos voltar É agora hein Vamos lá Tem que ir de buenas Aí Agora entrei direito Agora entrei certinho galera Ó Vamos esticar no talo Agora Ué 369 passei Vamos de novo Mais uma passada Eu consigo 370 Quem acredita Quem acredita aí Que eu consigo 370 Eu consigo mano Vou voltar lá Que eu consigo O bagulho é louco tio Não tem pra ninguém não Não consegue aqui pai Que nós é assombrado Não consegue Ainda não consegue não Vou vim até daqui Vambora Não 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 Tá muito Tá muito perto Tio Vamos voltar de novo Tá muito perto Vamos voltar aqui Ó Vamos suave aqui Ó Ó Daqui ó Daqui já dá Aqui já dá Vamos lá É agora É agora É agora É galera É É Eu falei Vicencio Que eu ia ir Maluco É agora É agora Vai 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 370 Tem que me ajudar 370 Uh Uh Consegui Consegui Vamos ver Vamos ver Vamos ver quanto que deu Ó 373 Eu falei pra vocês que eu conseguia Não falei Mano Se eu treinar mais Dá mais Tá ligado Dá mais Mas esse primeiro aqui 373 Tá ótimo Então mano É nóis Agradecer o mano aí Que Né mano Escolheu esse carro aí Pra tá participando do vídeo Tá ligado Lembrando vocês mano Meu canal novo de simulação Tá aí na descrição É um canal Voltado pro público gringo Tá ligado Que curte assistir vídeo Sem narração Mas você também pode assistir os vídeos lá Entendeu Então mano Eu só peço o seguinte Só se inscreve lá Se você gosta desse tipo de vídeo Vídeo Sem eu falando Só dirigindo Entendeu Link tá na descrição É nóis Se inscreve nesse canal Se você não for inscrito Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu